Música Estou no canal também com vocês meus amores O vídeo de hoje gente é sobre iluminação top Gastando pouquíssimo dinheiro Então gente, olha só, estou com a minha nova rig Light, que eu mesmo fiz Eu não estou criticando ainda e vocês vão ver A diferença que dá, gente É glitante Não tem como comparar, gente Não tem como comparar, luz é tudo Eu demorei pra perceber isso, gente Demorei demais, me julguem Ou me batem, ou me batam Ou façam o que vocês quiserem, tá? Já vai dando like nesse vídeo Estou tão emocionada Eu estou tão emocionada Com a minha nova iluminação que estou até gaguejando Gente, eu não consigo parar de olhar pra tela Porque está lindo a imagem desse vídeo, gente Então é isso, tá? Tá curioso o que eu fiz? Bora tirar o tutorial e vem Só que antes você se inscreve no meu canal Se você não é inscrito ainda Clica no Facebook, me siga lá no Instagram Arroba Glau do Art 1, a boca de pouquíssimas E arroba Glau do Art Store Sim, são três Eu vou deixar no bloco de informações tudo pra vocês Gente Pra quem sabe ali onde é A 25 de março Você vai até o final do 25 de março Tem a rua Calhas Nazaré Onde fica as afifes Tem a FIFI 2 Na frente da FIFI 2 Vocês vão achar o bloco da japonesa Que vende a luz de LED por 20 reais A bicha do babado, viu? Falei pra ela Amiga, você vai vender horrores Né? E vai vender mesmo Porque eu sei que vocês vão atrás Eu sei que vocês vão atrás, tá? Então é isso Então é isso, gente Vamos ver como que eu fiz Essa linda e maravilhosa ring light Deixa eu pegar ela pra vocês verem Porque ela é a protagonista do vídeo, né? Olha, gente Que linda E eu fiz assim, tipo, muito rapidinho Olha assim Olha sem a luz, gente Olha isso Sem a luz Então vamos que vamos E bora dar like nesse vídeo E comentar E fazer tudo que vocês quiserem, tá? Beijo Então, gente Gente, ó Vamos começar a nossa ring light O material que vocês vão precisar É de um aro Uma argola dessa aqui De MDF Aí vocês vão precisar De uma fita Crepe Né? Essa aqui é grandona Mas vocês podem ter uma pequenininha mesmo É... Vai precisar de papel alumínio Tesoura Tá, gente? A fonte do LED, né? E esse fiozinho, gente Que vem na fonte do LED Não joguem fora Porque a gente vai usar ele no final E a nossa queridinha Mais importante aqui, né? A gente chama de LED Claro, né? Então vamos lá Eu não achei a argola Ela na 25 Só ela sozinha Eu só achei decorada Então o que eu fiz? Eu tive que serrar Essa parte aqui Tão bonita, né, gente? Depois eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa Com essa parte aqui, tá? Então eu tive que serrar a argola Deixa eu... Acho que eu vou jogar no chão mesmo É... A argola Pra ela poder ficar assim Porque eu só achei a argola menor E eu não queria Eu queria uma argola grande, tá? Então eu encerrei com a faca mesmo Peço a ajuda aí de alguém Né? Se você for de menor E não conseguir serrar Peço a ajuda de alguém Pra serrar pra você, tá bom? Então, ó Ela fica assim Feito isso A gente vai pro passo Do papel alumínio, tá, gente? Então, ó Cortei ele E tirinho assim Pra ficar mais fácil E daí, gente, ó Tem uma parte do papel alumínio Que é um pouco mais fosca E uma parte que é um pouco mais brilhante Você vai observar E você vai começar A colar essa parte mais brilhante Deixar ele pra cima, tá, gente? Aí você vem apertando assim, ó E ir colocando o papel alumínio Cuidado, gente Que ele Igual eu fiz aqui agora Ele abre muito fácil Então você tem que tomar cuidado Pra Não deixar o papel rasgar Tentar Ir com ele Trabalhando ele Sem rasgar, tá? É um pouquinho difícil Mas no final das peças Aí você vai apertando Pra ele assentar E não tem muito mistério, gente É super facinho, ó Fazendo Tá vendo? Ele fica assim, ó Então eu vou fazer essa parte todinha E quando estiver pronta Eu mostro pra vocês, tá? Mas é super fácil É isso que eu falei pra vocês A parte de trás fica mais amassada Só que não tem problema Porque a gente não vai usar a parte de trás, né? Só essa parte aqui da frente mesmo E depois eu vou ensinar um truco pra vocês Deixarem esse papel mais reforçado, tá? Aguarda aí Então, gente Como eu falei pra vocês, ó Agora eu fiz toda a parte do papel alumínio Só que tá vendo que fica algumas pontinhas Que a gente não consegue colocar? Então, assim Pra não correr o risco desse papel alumínio Soltar com o tempo O que eu vou fazer? Eu Pensiono bem aqui Aí que eu fiz Eu cortei Tiras de fita, ó Que vocês estão vendo aí E nessa parte que tem essas pontinhas Eu vou colar essa fita Tá? Bem em cima da pontinha E passar ela Pra deixar esse papel bem firme Pra que ele não venha soltar Simples assim, tá, gente? Tá vendo aqui, ó? Olha o acabamento, ó Tá vendo? Eu vou pegar Colocar o durexinho E pressionar, ó Então eu vou fazer isso Em todas as pontas soltas Que eu vi Pra deixar bem firme, tá? Então, gente Ó, os acabamentos Estão feitos, tá? Ó Os acabamentos estão feitos Agora é a hora Da gente começar A enrolar nossa fita Eu vi Todas as meninas Que eu vi fazendo Elas pegaram a fita É... E foram colando assim, gente Ó, dessa forma Você viu? Foram colando assim E daí você ia circulando O círculo Até completar Eu odiei essa forma O outro círculo que eu fiz Eu fiz dessa forma E depois desfiz tudo Porque eu odiei Primeiro que a fita levanta E fica desgrudando É a treva Das trevas Então eu preferi fazer De outra forma Que eu achei bem mais prática E bem mais rápida de fazer Como que é? Você pega a ponta final Daí você vem aqui Na parte de trás, tá? Ó Na parte de trás Eu vou vir e colar Essa ponta aqui, tá, gente? E daí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a circular Essa linha Essa luz Pelo círculo Eu vou fazer isso daqui, gente Ó, tá vendo? Ó Começar a circular a lâmpada aqui A LED, né? E ele vai ficando dessa forma Ó, não sei se vocês conseguem ver Tá vendo? Foi a forma mais rápida E mais prática que eu achei E o círculo vai ficar iluminado Dos dois lados, tá, gente? Então por isso que é bom Você dar acabamento dos dois lados Aí na sua LEDzinha, tá? Então, gente, ó Não tem segredo É só você ir fazendo isso A minha já veio com cola, tá? Então ela tá grudando Super bem aqui atrás E na frente também E daí você vai colocando bem juntinho Ó, perto da outra, tá? Gente, ó Agora a minha LED Tá toda Olha que lindo que tá Tá toda completinha E daí nessa parte aqui Que sobrou É a parte que eu vou trabalhar Esse negócio aqui da fonte, tá? A minha já veio Embutido esse negócio aqui, tá? Mas aí vocês acham a LED também Sem esse negócio Eu prefiro comprar assim Que é mais fácil Só conectar ali o negócio E já era Agora eu vou soltar aqui a fonte, ó Tá vendo? E daí vocês lembram daquele É... Negocinho que eu falei pra vocês Que não era pra jogar fora? Então Por quê? Você vai amarrar ele Ele aqui, ó Tá vendo? Você vem Coloca bem assim No caso vocês podem pegar um arame Ou outra coisa Também que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Mas como já veio isso daqui Eu vou resolver aproveitar E daí eu vou torcer Eles dois aqui Só pra deixar bem firminho E dá um coisinho pra dentro E ele fica dessa forma, ó Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver Ó E daí a nossa LED vai ficar assim Essa aqui é a parte de baixo Onde tem o negócio E ela toda assim Agora, gente Vamos testar Pra ver se tá funcionando Essa bagaceira Que as coisas da 25 é assim, né? Às vezes não vem Pegando direito E daí eu mostro pra vocês O efeito dela no vídeo De como que vai ficar Então, gente Olhem só como ficou A Rig Light Meu, ficou top demais Olha como tá lindo o vídeo Branquilo Me dado Gente Como que eu não pensei Nesse negócio antes Meu pai de céu Ó, agora eu vou fazer Aí o antes e depois Pra vocês verem Tá? Eu tô numa luz aqui Só do salão E a Rig Light E a Rig Light Não é feita Só com essa luz Aqui do salão A gente tá Eu fechei janela Fechei porta Fechei tudo Pra vocês verem O efeito dela Olha só Agora ela está ligada E eu vou desligar Pra vocês verem Gente Olha isso Meu Olha isso Eu tô chocado Gente Eu tô chocado Eu tô chocado Como faz a diferença Gente Mano do céu Olha Sem E com Sem E com Gente do céu Como que eu não pensei Nessa bagaceira antes Me diz aí Meu pai Me diz Gente Diz Fala sério, né Meu Eu gastei muito pouquinho Nesse negócio Gente Eu paguei 20 reais Na LED 17 reais No aro E 7 reais No No Carregador Carregador não Gente No Na fonte Meu Muito baratinho Cara Muito baratinho Acho que vale Capacitável Gente Eu vou fazer Mais igre lá E vou fazer Uma bem grandona Agora Querida Fizou bem bapho Eu tô só olhando Pra ela aqui Gente Ela ia precisando Do vídeo Porque eu fiquei Infelida Olha Gente Ela zoa Então é isso Meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Da dica Do vídeo Ensinando a fazer Foi um dia Se vocês fizerem Mais vídeos assim Comentem aqui Que eu faço Pra vocês E eu vou deixar Gente o endereço I promise Eu vou deixar O endereço No meu No meu Vlog Pra vocês Acharem Essa belezura Então é isso Meus amores Gostou do vídeo Já dá like Que eu mereço Gente Por favor Até o próximo Vídeo Tchau Eu vou Estou bem na hora Um beijo Mua